Se você pega a oração de Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 6, você vai ver que Salomão ora e ele pede para Deus sarar a terra para que eles produzissem alimentos, para que houvesse meios de alimentação entre o povo. Salomão pede que as enfermidades sejam curadas no meio do seu povo e Salomão pede uma renovação espiritual a Deus. Então, esse sarar a terra aqui tem essa abrangência nesses três princípios de colheita, de cura e de restauração, de renovação espiritual. Agora, para para analisar. Salomão pede para Deus abençoar a terra. Salomão ora e pede para Deus sarar as enfermidades. E Salomão, ele pede a Deus que ensine o povo, e sare o povo espiritualmente. Olha a sabedoria desse homem. Olhando espiritualmente, nós vemos que nosso país está fundado na lama fétida do pecado. Nós vemos um país corrompido pelo pecado. Nós vemos uma nação que se afastou de Deus. Sim, irmão, se afastou de Deus. Há muita podridão, há muita corrupção, há muita injustiça no nosso país. O que muitos estão fazendo hoje? Estão no carnaval, na festa da carne. Enquanto a Bíblia diz para mortificarmos a carne, o mundo extravasa a encarnalidade. Dá vergonha de saber que muitos países olham o Brasil e conhecem o Brasil por causa do carnaval. Irmãos, nós temos que orar pela nossa nação. Temos que orar pelo presidente, pelos governantes. Temos que orar para Deus sarar a nossa nação. Para Deus trazer realmente um avivamento espiritual para a nossa nação. não adianta crescer o número de evangélicos, mas crescer também o número de violência, o número de corrupção. Não é isso que é avivamento. Avivamento não é mudar de religião. Avivamento é quando você nasce de novo e vive para a glória de Deus. Mas não vai ter avivamento sem oração, sem retorno para a palavra de Deus e sem quebranamento e sem arrependimento. Não adianta o povo de Deus tem que se arrepender, irmãos. O povo de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Nós precisamos orar mais, irmãos. Buscar mais ao Senhor para que Ele sare o nosso coração, para que Ele sare a nossa nação, para que Ele sare a nossa terra de verdade. a solução para o Brasil não está nas mãos dos governantes. A solução para o Brasil está no Senhor. Deus pode fazer o que Ele quiser e Ele pode trazer vida onde muita coisa já morreu. Isso é avivamento. que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.